Olá pessoal do canal Brasil Notícias, trazendo as informações pra vocês, 12 de março de 2020. Gente, eu nem ia trazer essa matéria, mas como eu vi que estão alguns comentários no vídeo da Carla Zambelli, no vídeo que Bolsonaro pede pra população não sair, né? E tá faltando um pouco de informação, e eu tô vindo aqui justamente pra passar essas informações pra vocês entenderem o contexto geral, que a gente precisa entender o contexto geral do que tá acontecendo, né? Pra podermos perceber o porquê que o presidente, Carla Zambelli e outros estão cancelando as manifestações do dia 15. Na descrição é onde você vai encontrar o link dessa matéria, se você curte o nosso canal, gosta do trabalho. Dá um pulinho na descrição do vídeo, tem conta bancária que vocês puderem nos ajudar. Gente, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte o sininho das notificações. Deixando bem claro pra vocês que essa manifestação do dia 15 está sendo cancelada por um motivo extremamente de força maior. Eu vou explicar já já, vocês vão entender, eu espero que vocês compreendam. Não é que o governo está cedendo, não é que Carla Zambelli está baixando a cabeça, não é nada disso, gente. Vamos lá. Olha só. Bolsonaro, queremos povo atuante, mas não podemos colocar em risco a saúde. Veja só, para evitar a proliferação do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir em pronunciamento oficial que a população não vá às ruas nas manifestações pro governo e anti-congressos prevista para o próximo domingo 15. O chefe do executivo, nem tanto, demonstrou mais uma vez apoio à causa. Queremos um povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente, alegou. De acordo com Bolsonaro, os protestos programados atendem aos interesses da nação, balizados pela lei e pela ordem e demonstram amadurecimento da nossa democracia presidencialista. O chefe do planalto lembrou que o sistema de saúde brasileiro, a exemplo da rede de outros países, tem um limite de pacientes que podem ser atendidos. A recomendação das autoridades sanitárias, para que evitemos grandes concentrações populares, a completou. Para Bolsonaro, portanto, o momento é de união, serenidade e bom senso. Não podemos esquecer, no entanto, que o Brasil mudou. O povo está atento e exige de nós respeito à Constituição e zelo pelo dinheiro público, ponderou. O presidente ressaltou que, devido ao avanço do coronavírus em muitos países, a Organização Mundial de Saúde, de forma responsável, classificou a situação atual como pandemia e assegurou que o governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle. É provável, inclusive, que o número de infectados aumente nos próximos dias, sem, no entanto, ser motivo de qualquer pânico. Disse. Bolsonaro fez o teste para o Covid-19, após a confirmação da infecção do chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Van Garten. Os dois viajaram juntos, a Miami, nos Estados Unidos. O chefe do Planalto, que deve permanecer no Palácio do Alvorada até receber os resultados do exame, nesta sexta-feira, 13, pediu que aliados não o visitassem. E aí encerra a matéria. Gente, prestem atenção. Eu sei que todo mundo estava empenhado nessa manifestação do dia 15. Todo mundo estava ansioso. Era um ato nosso de democracia para mostrar a força do povo brasileiro em apoio ao presidente da República. Enfim, tinha todo esse peso que nós colocamos nesse dia 15 para nos manifestarmos contra o Congresso e as atitudes do Congresso que tem sido ante a vontade do povo brasileiro. Porém, nós temos um problema do coronavírus. que isso, gente, não está afetando só as manifestações. Isso está afetando tudo. Nós temos, por exemplo, o GP da Austrália. Foi cancelado. Nós temos, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho até algumas matérias aqui interessantes. Deixa eu ver se eu acho elas aqui rapidinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu vi aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Onde foi que eu vi? Ó, França... Ó, uma aqui, ó. França, Fé... Para vocês verem que a coisa não está voltada só em torno das manifestações. Isso é no geral, gente. É uma crise no geral. A gente... É como o presidente falou. Nós precisamos colocar a saúde da população em primeiro lugar. Não adianta vocês saírem nas ruas para combater o Congresso e depois causar uma epidemia e pessoas morrerem por conta disso. Entendeu? Então, vamos lá. Ó só isso aqui. França fecha escolas e universidades a partir de segunda. Estamos apenas no começo da epidemia, diz Mekra. Macron, continuando aqui. Deixa eu ver... Onde foi que eu vi? Deixa eu ver, deixa eu ver... Aqui, ó. Ó só isso aqui. Em três semanas, Itália tem mil mortes por coronavírus. Em três semanas. Nós temos aí o quê? Duas semanas, mais ou menos, que descobrimos pelo caso. Graças a Deus, não temos nenhuma morte no Brasil. Ó, deixa eu ver mais aqui. Onde foi que eu vi mais? Deixa eu ver, deixa eu ver... Onde foi que eu... Tem, tem outra aqui. Cadê? Deixa eu ver, meu Deus. Onde foi? Ó, presta atenção nisso daqui. Quando o pessoal tá acusando o Bolsonaro e o governo da política econômica dele aí por conta da queda na Bolsa. Presta atenção nisso aqui que eu vou ler pra vocês. Isso aqui, gente, vocês querem saber onde é que tá? Entra aí no site da UOL, últimas notícias, tá? Ó, Bolsas pelo Mundo tem pior dia em mais de 30 anos. Tudo por conta do coronavírus. Aí aqui tem manifestações do dia... Devem ser repensadas por conta do coronavírus. Deixa eu ver outra... Cadê? Onde foi que eu vi? Ó, outra aqui, ó. Coronavírus. Rio de Janeiro estima ter epidemia em um mês e anunciará pacote de medidas. Aqui outra. Ó, pra você ver como a coisa é grave, gente. Ministério da Saúde anuncia a alocação de 2 mil leites de UTIs para coronavírus. Deixa eu ver... Ó... Ah, deixa eu ver... Isso aqui é organizadores e serem... Ato de promoção com avanços do coronavírus. Isso aqui a gente falou. Ó, outra coisa que não tem nada a ver... Com as manifestações. Ó, SP Arte decide suspender a edição por causa do coronavírus. Deixa eu ver... Deixa eu ver outro... Deixa eu ver outro... Deixa eu ver outro... Onde é que tem mais... Aqui. Senadores em quarentena aguardam o resultado de exames para sexta. Dia 13, ó. Tá vendo? O negócio tá feio, gente. Ó, aqui, ó. GP da Austrália é cancelado devido à pandemia de coronavírus. Eu tô lendo aqui, gente. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos. Pra vocês entenderem. Que isso daqui não é uma coisa focada nas manifestações, não. Isso é uma coisa que realmente é necessário, ó. Ahn... Agora... Tem os idiotas... Eu vou ler essa matéria. Eu vou ler esse título pra vocês aqui, gente. Que mostra o mau caratismo de alguns repórteres e a falta de sensibilidade deles com a situação. Ó só isso aqui. Até o Covid-19 dá lição ao governo Bolsonaro tomado pelo vírus das trevas. Gente, como é que o cara, num momento desse, publica uma matéria desse jeito? Com essa conotação, gente. Isso aqui é caso de vida e morte, gente. O cara, em vez de publicar uma matéria desse, publica esse título. É absurdo o negócio desse. Ó. Continuando. Deixa eu ver. É. F1 cancela a abertura da temporada na Austrália. Ahn... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver outra aqui. Ó. Outra parte aqui, ó. Olha só. Coronavírus chega... Coronavírus chega ao cinema e contamina estreias. Bilheterias e até Tom Hanks. Pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver. Ó. Premier do Canadá se coloca em quarentena após a esposa apresentar sintomas de gripe. Ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Pandemia do coronavírus muda agendas e influencia cenário político. Isso no mundo inteiro, gente. Ó. Outra aqui, ó. Coronavírus leva a Academia Brasileira de Letras a suspender atividades. Vocês estão vendo, gente. Isso aqui não é uma coisa só voltada às manifestações, não. Passa de 100 o número de casos de coronavírus no Brasil. Mais outra matéria. Deixa eu ver. Ó. Outra aqui, ó. Por causa do coronavírus, Clube Pinheiro restringe atividades. Pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver se tem mais. Ó. Ó outra aqui, ó. Europa amplia restrições em meio ao avanço do coronavírus. Fala nisso aqui. Que eu me lembrei agora. Tem um senador aí que... Eu vou procurar já já essa daqui. Ó. Outra aqui, ó. Passageiros de navio são proibidos de desembarcarem por sustento peita de coronavírus no Recife. Espanha fecha as escolas e aplica quarentena em cidades por coronavírus. Aqui, ó. Outra. Essa aqui eu acho que vocês vão gostar. Essa aqui, ó. Alcolumbre avalia suspender sessões se houver casos de coronavírus no Congresso. Disneilândia na Califórnia fechará o público por novo coronavírus. Aqui, ó. A MS. Exame para detectar a Covid-19 passa a ser procedimento obrigatório. Deixa eu ver... Aqui, ó. Presta atenção outra aqui, ó. Coronavírus. Justiça do Rio permite cancelar passagens sem custos por conta disso aqui. Aqui, deixa eu ver... Ó. Essa tá aqui pra vocês que querem entender a questão aí das acusações da esquerda contra o governo Bolsonaro. É interessante você ler essa matéria aqui, ó. Coronavírus. Como a queda da Bolsa impacta a economia real. Ou seja... Deixa eu ver outra. Aqui. A Maneuza Ambelia já publicou isso. Aqui eu já falei... Deixa eu ver outra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver se tem mais alguma... Tem muita coisa, gente, aqui. Mas eu não vou ler tudo, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa... Ó, outra aqui, ó. Devido ao coronavírus, caminhada penitencial é cancelada pela primeira vez em 30 anos. GP da Austrália, já falei... Já li... Deixa eu ver mais... Ó, coronavírus faz COBE cancelar principais eventos relacionados a Olimpíadas. Gente, tá afetando tudo, cara. Deixa eu ver se tem mais... Deixa eu ver mais... Deixa eu ver... Ó, essa daqui para os baianos. Comemoração do aniversário de Salvador pode ser cancelada por causa do coronavírus. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver... Pronto. Eu não vou ler mais, não, gente. Tem muita coisa. Isso aqui é um básico pra vocês entenderem que o corona... O caso das manifestações serem canceladas, o pedido das manifestações é pra preservar a saúde da população brasileira, né? As pessoas estão comentando e eu não tiro a razão de vocês, não. A gente tá com a garganta... Entalado com toda essa pilantragem da esquerda. Mas não adianta nós sairmos nas ruas e depois sermos infectados pelo coronavírus e não podermos lutar adiante. Sem contar, gente, que se vocês pararem pra prestar atenção, isso daí se acontecer vai ser uma arma nas mãos da esquerda. Porque vão dizer que o presidente Bolsonaro induziu o povo e as ruas em um momento de crise e não preservou o povo. Ou seja, vão acusar ele da proliferação do vírus no Brasil, no país. Vão chamar ele de irresponsável por conta disso. Vão dizer que o governo dele é irresponsável, né? Ele deveria ter zelado pelo povo, não zelou. Então a pronúncia dele ali é corretíssima. Nós temos um povo atuante, porém precisamos preservar pela saúde. O momento agora não é um momento de pânico. Graças a Deus a coisa ainda tá bem controlada no Brasil. Porém, é um momento que nós precisamos evitar que cheguemos ao pânico. Qual foi o grande erro de muitos países? Não criar um plano de contenção pra o coronavírus. Você tem a Itália em três semanas, mil mortes, gente. Nós já vamos pra duas, quase três semanas, se não me falha a memória. Eu acho que vamos pra terceira semana já, não? Do coronavírus, do primeiro caso no Brasil. Não temos nenhuma morte até o presente momento. O governo brasileiro, graças a Deus, tá trabalhando pra... E a questão é, gente, é um vírus que não tem cura. Por isso, nós devemos tomar toda a precaução possível, porque ele vai se espalhando. Ele não vai ser contido assim de uma hora pra outra, não vai dar pra contê-lo de uma hora pra outra. Ele vai se espalhando pelo Brasil. Nós temos praticamente várias regiões já infectadas com o coronavírus. Então, por que que a aglomeração, nesse momento, tem que ser evitada? Tem que se preservar a saúde do povo agora, pra que lá na frente a gente possa continuar a nossa luta. É isso que o presidente tá falando. Não adianta vocês saírem pras ruas e depois ficarem infectados, né? Pegarem a doença. E depois, quem sabe, que Deus nos livre que isso aconteça, acabem morrendo. Ou seja, seria uma irresponsabilidade do presidente da república com o seu povo. Você vê, seria desnecessário. Então, é preciso que nós tenhamos esse entendimento. O coronavírus é a razão principal de nós não fazermos as manifestações, pelo menos nas ruas. Nós podemos fazer pela internet, mas não nas ruas, pra evitar que mais pessoas sejam contaminadas. Porque se vai ter gente aí, gente, vocês vão ter uma aglomeração de pessoas de todo lugar do Brasil. E depois, se há uma infecção ali em massa, vocês já pensaram nisso? O caos que vai ser dentro do nosso país? Então, é preciso que nós tenhamos um pouco de coerência. Não podemos agir por impulso. Estamos até aqui com o Congresso? Estamos. Precisamos dar uma resposta? Precisamos. Mas precisamos, além de tudo, cuidar da nossa saúde, preservar e evitar que esse coronavírus se espalhe de uma forma rápida pelo país. Porque as pessoas vão pras manifestações e depois vão voltar pras suas casas. Então, você imagine. Vai gente do Nordeste pra São Paulo, vem gente de São Paulo pro Nordeste. Aí todo mundo se mistura, aquela coisa, volta, leva e aí, ó... Daqui a pouco tá o Brasil inteiro infectado. É lamentável a gente ver títulos como aquele. Coronavírus, até o coronavírus da lição de morar ao governo de trevas. Cara, é um momento de crise, gente. O coronavírus já foi considerado uma pandemia. E os caras fazem brincadeira com isso. Faz piada, ataca o governo. Cara, seja um jornalista coerente. Vamos tratar de trazer as informações. Não causar um pânico na sociedade brasileira. Vamos ajudar a população a ficar calma. Passar pra população o que deve ser feito pra poder evitar o coronavírus. Não ficar satirizando, atacando o governo num momento desse. Se você não pode ajudar, cala a boca e fica no teu canto quieto. Deixa quem quer trabalhar, fazer. Mas, infelizmente, é isso que a gente vê. Eu vi outras matérias que eu não quis ler pra vocês. Porque o foco aqui era mostrar pra vocês que o problema, a questão do adiamento das manifestações não tem nada a ver com questão de medo, de baixar a cabeça ou de recuar. Não, gente. É a necessidade mesmo. É a necessidade. A gente tem um pensamento que a gente fala assim Ah, não, não vai acontecer com a gente. Até acontecer. Pra vocês terem uma ideia, eu passei o quê? Eu aprendi a dirigir moto com... Eu tinha o quê? Doze anos de idade. Meu pai já me ensinou desde... Eu vim sofrer o meu primeiro acidente de moto com vinte... Eu tinha o quê? Vinte... Vinte e nove... Não, vinte e nove, não. Minto. Eu tinha... O meu primeiro acidente eu vim sofrer com trinta e dois anos de idade. Eu achava que eu nunca ia sofrer um acidente. Depois dos oito primeiros anos, eu falei Eu nunca ia até agora, nunca mais. Sou bom, dirijo pra caramba. E pronto. Com trinta e dois anos. Depois de quê? Dez, vinte... Com vinte anos depois de dirigir no moto, chegou a minha vez. Pá! E o pior não foi nada. É que nesse ano foram quatro acidentes. Falei, pô, mano. Eu passo vinte anos sem levar uma queda numa moto. No dia que eu sofro um acidente, é... Logo uma penca. Né? Mas é aquela coisa. Ninguém tá livre dessas coisas. E o coronavírus, gente. Por não ter cura, é importante que nós tenhamos o máximo de cuidado para não contrair. Amanhã, o Bolsonaro está assinando uma medida provisória de cinco bilhões de reais na área da saúde para ajudar no combate ao coronavírus. Nós temos aí mais de... Foi dois mil e quinhentos leitos que eu falei, gente. Eu não tô lembrando, mas foi dois mil e quinhentos que eu li na outra matéria. Né? Vocês querem ver o título dessas matérias? Ou até mesmo entrar nessas matérias? Vocês colocam no Google Últimas Notícias, UOL. E lá vai aparecer Últimas Notícias, UOL. Você entra e sai e pega essa mesma listinha que eu trouxe aqui. Eu só li os títulos das matérias para vocês para mostrar para vocês que isso está afetando o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Em todas as áreas, escolas, tem o negócio do Lula Polusa. Não foi cancelado ainda, né? Mas nós temos um senador aí que está propondo um... Está propondo aí um negócio aí que é para proibir voos, né? Proibir voos da Ásia e não sei... Da Europa e da Ásia para o Brasil para que não venham mais pessoas contaminadas para cá. A Europa está restringindo cada vez mais a entrada das pessoas lá. Então é tempo de nós pensarmos um pouquinho nisso. Não adianta sairmos às ruas e o resultado disso ser um monte de pessoas infectadas. Nós precisamos sair às ruas, lutar pelo que nós acreditamos, voltar para casas com saúde, saudáveis. Vocês entendem? Para continuarmos a luta, né? Não podemos nesse momento dar mais narrativa para a esquerda. Sai todo mundo, daqui a pouco tem um monte de gente infectada. Vocês acham que eles vão falar o quê? A quem vocês acham que eles vão atacar? É o presidente. A última coisa que nós queremos é dar munição para essa turma. Então nem sempre um recuo significa um ato de medo ou um ato de derrota. Não, às vezes um recuo é só para a gente se organizar, se preparar, se fortalecer e voltar com toda a força. Então eu espero que vocês tenham entendido, gente, a colocação do vídeo. Eu vi que muita gente criticou o meu outro vídeo, né? A intenção aqui não é baixar a cabeça, como eu disse a vocês. Eu defendo o dia 15, infelizmente, não é por questão de político, de esquerda ou de direito. É uma coisa que transcede a isso, envolve a saúde das pessoas brasileiras. E é uma doença que, como eu disse, não tem cura. Você pegou? Cara, no momento você não tem... Graças a Deus as pessoas estão resistindo. Até pela nossa temperatura, o nosso clima tem favorecido. Mas ninguém quer... Mesmo sabendo que não houve nenhuma morte, ninguém quer pegar esse negócio. Todo mundo quer se ver livre dele. Então vamos cooperar, o presidente pediu, vamos escutar o presidente. Não vamos colocar em risco as nossas vidas, nem mesmo colocar a carreira do nosso presidente em risco. Vamos passar logo por essa crise. Passando por ela, a gente volta à conclusão. Você vê, até o Congresso está sendo ameaçado. Até eles lá no Congresso querem fechar o Congresso por conta se houver infectados, né? Ou seja, o Brasil está vivendo um momento que transcede, gente, a política. Canal Brasil Notícias, espero que vocês tenham compreendido e entendido. Eu peço a compreensão de vocês. Não pensem que eu estou mudando... Ah, não, ele também está mudando de lado. Não, não, não é, gente. As manifestações são importantes. Vamos lutar por elas, vamos defender o nosso presidente. Só não podemos fazer isso de uma forma que prejudique o povo. Canal Brasil Notícias. Fui, galera.